Programa História da Música, com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural, Enel. A Enel compartilha a cultura. SESI, pelo futuro da indústria. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura. Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006. Governo do Estado do Ceará. Na semana passada eu bati um papo maravilhoso com dois grandes nomes da música popular brasileira. Você assistiu aqui. Nico Rezende e Jane Dubocchi. Prometemos que voltaríamos e aqui estamos novamente. Prazer estar aqui de volta. Vamos em frente, continuando. Meu caminho é casa amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virar-se só Minha mente virar-se só Mas só chove, chove Vai crescer Por cima Vai dar uma parada Chove, chove, chove É, é, é É, é presente, é presente Precente Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Quem quisesse parar de chover Não desprenderá-se só E o meu corpo virar-se só Minha mente virar-se só Mas só chove, chove Chove, chove, oh O meu corpo virar-se só O meu corpo virar-se só Minha mente virar-se só Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Boa cara Antigamente tinha aquela história A gravadora Eu sempre ouvia o cantor, o compositor Reclamando da gravadora Mas a gravadora tinha um papel muito importante Porque você gravava uma música Você era bom, bom cantor, bom compositor A gravadora Lhe mandava pro Chacrinha Lhe mandava sexta-feira pro Globo de Ouro Lhe mandava sábado pro Chacrinha Lhe mandava domingo pro Fantástico Segunda-feira você tava estourado Os divulgadores das gravadoras Botavam tudo isso E realmente Divulgava muito Aconteceu exatamente isso comigo Pois é, com todo mundo A década de 80 Que eu acho que pra mim Foi a década de ouro da música mundial Do Brasil e do mundo Foi quando realmente se revelou Grandes nomes Como o de vocês Sim, sim Me lembro demais Eu assistindo o MPB 80 E o MPB Shell Que você classificou uma música Do MPB Shell Do Sérgio Natureza e do Tunay Tunay Terceiro lugar Exatamente Me lembro demais Aquela época Rapaz, aquilo Eu assistia como se fosse Uma final de Copa do Mundo De cantorado Então eu achava aquilo espetacular Hoje A maneira de divulgação É mais democrática O cantor hoje O compositor Ele vai no quarto da casa Num home studio E grava E já joga na internet Tem que ter A sorte Aí cai no que você disse Tem muita coisa Sendo mostrado Muito lançamento Alguns com muita qualidade Outros com muito pouca qualidade E isso acaba atrapalhando a música E tem um outro fator Que a gente não falou Que é o seguinte Você podia cantar qualquer música Na frente Junto com seu avô Com a sua avó Com a sua tia Com o seu filho Assistir tudo Hoje em dia Nem todas as músicas Você pode ouvir Com a família inteira Claro Claro Exatamente Claro Não precisamos dizer mais nada As músicas hoje Realmente são muito efêmeras Elas vêm ali Passam 5, 6 meses Tocando na rádio E vão Você está sendo otimista 5, 6 meses É bastante tempo É bastante É verdade Me diga uma coisa Jane Você veio De festival Como eu estava dizendo agora Levei no MPB 80 Levei classificando Aquela música No MPB Shell Acho que em 82 Você acha Que o festival Está fazendo falta Para revelar Novos nomes Da música brasileira? A gente até tentou Agora com a Dona Escaran Que era do MPB Shell Fazer um novo festival Mas hoje As pessoas estão voltadas À internet Porque até eu estava te falando Se eu pintar o cabelo Não tinha uma revista Antigamente era uma coleção De revistas Veja Bravo Isto é Não sei o que Cara Revista de fofoca Revista de notícias Não tem mais O papel não existe mais E eu vejo o festival Uma coisa Na minha opinião Ultrapassada Sabe Não tem mais torcida As pessoas Não tem tempo mais Para seguir alguma coisa Não tem esse foco mais Porque todos os dias São milhares de canções Em todas as plataformas digitais Milhares Milhões Na minha época A gente recebia um disco Por exemplo Dos Beatles Sergeant Pepper Lone's Heart Club Band E era A gente fazia uma cerimônia na casa Pegava o ar-condicionado Fazia uns salgadinhos Agora vamos ouvir Sergeant Pepper Lone's Heart Club Band Pegava a agulha Cuidado Para não arranhar Aí ficava vendo a ficha Até que Olha Gente Hoje em dia É tanto lançamento Tanta música E tanta informação E tanta Tanta nuvem Que as músicas agora Tem um minuto O Tico Papo tem um minuto Porque é o tempo Que as pessoas dispensam Para ouvir uma música Ah, ouvir uma Já vai para outra Então hoje em dia As pessoas não tem tempo De se concentrar E Nico Eu estava no táxi Outro dia No Uber Aí o cara Era uma música Atrás da outra Tudo parecida Aí eu perguntei Como é o nome aí Ah, não sei não Eu gosto Vai uma atrás da outra Você não sabe Quem está fazendo isso Não quer nem saber Engraçado Você falou uma coisa Eu sou de uma geração Da década de 80 Eu me lembro Que quando lançava Um disco Por exemplo Raimundo Fagner Lançou um disco A gente corria Para a mesbla Para a porta da mesbla Na fila Na fila Comprava o disco Era um evento Que a gente fazia Na casa de um amigo Sentava na frente De um 3 em 1 Abria a capa Para ver a capa Para ver quem eram Os compositores Os músicos E tal E curtir E acompanhar a letra Tudo a gente sabia Sabia letra Sabia quem era a composição O baixista O baterista Era um negócio Muito mais Muito lindo Comemorado A gente adorava Hoje é como você disse É completamente Se você for Num stream desse aí Tem milhões de músicas Para você ouvir E você acaba sem decorar Sem absorver De ficha técnica Quem é que vai ver Ficha técnica? Exatamente Ninguém sabe o que é isso Não, cinema está assim Você põe no QR Code Qual é a ficha técnica Do filme Se quiser ver A velocidade Dos créditos Não dá para ver Você ler nada Não tem que ver Olhar você Dormindo E ver seu sono Dormindo Tocar suave A sua mão Sentir A emoção O teu olhar Teu sorriso É tudo Que eu preciso Assim A tua vida É a sua vida E já vai para a segunda Só uma beitada E eu sou Aí eu moro. E não há ninguém que possa ter Olá, e sempre foi teu Eu amo você Já me chamou Abri meu coração, trame o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré La noche nuestra, o mundo a rodar Vem o fogo da paixão nos queimar La luna tropical O som de um bandoneo Não me canso de pedir Besame, besame mucho más Besame, besame mucho más A luz de um cabaré O som de uma bebida O som de um bandoneão Não me canso de pedir Pensar bem Pensar muito mais Pensar bem Pensar muito mais Pensar bem Pensar bem Jane, seu grande reconhecimento nacional veio em 1987, com as músicas Chama da Paixão e Sonho. Me fala dessas duas músicas e me fala desse grande momento da tua carreira. Eu tinha gravado um disco chamado Minas em Min, só com compositores mineiros, né? Flávio Venturini, Wagner Dizzo, que povo todo. Todo mundo do Tony Wart fez uma nova música. Só que aí, o Gordo, que era da gravadora Continental, ele falou assim pra mim. Olha, vai ser só mais um disco na gaveta. Você tem que fazer show, que é do Brasil, que é a tua vida. Pensa numa música mais radiofônica. Chama o Lincoln Olivetti, que ele tem esse dom de fazer aquela coisa média-aguda, né, Nico? Que toca muito em rádio e tal, e a gente vai colocar em novela. Você tem que ver uma música mais... Aí eu lembrei de uma música do Cido Bianchi, que foi quem fez o Dois na Bossa. Ele, Regina e o Jair Rodrigues. Falei, Cido, você tem tanta música. Aquele jingle lá seu, do Bob's, de Lush, né? Eu dei a ideia de fazer uma terceira parte, olha lá, de George Benson, assim. Vamos fazer e gravar essa. Não, Janinha, vamos sim. Era um jingle, hein? Vamos gravar a Chama da Paixão e tal. Aí eu pedi para o Thomas Watt fazer uma letra lá no fim, né? A terceira parte de refrão e tal. Aí eu passei num lugar que eu ia no dentista com meu filho. Estava subindo um prédio. Falei, Cido, eu vou comprar um apartamento aqui e você vai comprar um aqui também com essa música. Uma intuição, assim. Que isso, você vai ver. Porque eles estão afim de estourar, né? Botar. Aí eu tive a sorte que o Gugu adorou a música, o Chacrinha adorou a música, Bolinha, o que mais? Um monte de gente, assim, Xuxa, entendeu? Aí eu comecei a estourar a música e tal e eu consegui comprar um apartamento lá. E o Cido também, o compositor do Chama da Paixão. Que coisa. Legal, bacana. E aí você explodiu nacionalmente. Foi, foi ótimo. Para mim, aí fazia show tudo quanto é canto. Eu nem dormia mais. 28 shows por mês, assim. Ia de Manaus para dormir. Uma vez o Zé Lourenço me viu lá, toda arrasada. Tinha que fazer show em Campinas, sair de Manaus. Aquelas histórias. Era uma correria. Era uma correria muito grande. Meu Deus do céu. Você, Nico, também teve uma grande explosão em 1980 como compositor e como cantor. 87, foi no mesmo ano dela. Foi no mesmo ano, na década de 80. Desculpa, na década de 80. Que você estourou com transas com o Hit. Foi um negócio, Perigo e Noite com Azizi Posse. Me fala desse momento da tua carreira e a importância dessas composições na tua carreira. Ah, isso foi fundamental. Perigo, na verdade, é uma canção que eu já tinha composta há muito tempo. Ela estava na gaveta esperando o momento de ser gravada. Eu tinha gravado ela em 83, num compacto, quando eu estava fazendo o disco do Kiko Zambian, que tinha os primeiros erros e tal, eu estava fazendo os arranjos do disco e gravei uma canção dele no outro lado. Mas a música, eu gravei Perigo, mas não tocou, não aconteceu nada. Anos depois, o Máriozinho Rocha me ligou e falou, ah, acho que uma música num compacto seu muito boa, eu queria gravar com uma cantora para a Azizi Posse. Posso gravar? Eu falei, claro. Posse? Posso. Posso. Dizem, posso? Posso. E gravou com a Azizi, para a novela. Eu participei da gravação e foi um estouro. Quando pintou no rádio Perigo, foi uma loucura, só tocar direto. Em seguida, eu já estava gravando o meu primeiro disco, eu tocava com o Lu Santos na época e o Rich, eu apresentei o Transas para o Rich em um hotel no Paraguai, no quarto do hotel, eu mostrei para ele a música e ele falou, Nico, essa música eu vou gravar, não mostra para ninguém mais. Eu nem lembrava da história, ele que contou essa história outro dia no programa. E eu gravando o meu primeiro disco, que tinha o Esquece Vem, o disco que foi com a direção artística do Liminha, e tudo ao mesmo tempo, né? Então, estourou o Perigo, estourou o Transas, estourou o Esquece Vem na novela e, cara, eu tinha, às vezes, fazer o Globo de Ouro com as três músicas do Globo de Ouro no mesmo programa, né? Nem quero saber Se o clima é pra romance, eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é Exatamente as vezes Eu vou economizar a voz De onde isso vem Perigo é ver você, assim, sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso com a noite Nem quero saber Nem quero saber Se o clima é pra romance, eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Na hora a gente pode dar uma calcada, né? Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso com a noite Então só liga, eu faço coisa Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ver você, perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você, assim, sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso com a noite Então E aí as pessoas começaram a me procurar Pra crer música, né? A Zizi gravou Noite, o Zizi gravou Esquece e Vem também Aí a Simone gravou Amor Explícito Rosana gravou Direto no Olhar E a Marina gravou Pseudo Blues Gravou todas uma canção nossa também E as minhas músicas foram começando a girar, né? O Paulinho, né? Com o Paulinho Lima O Paulinho é um dos parceiros, né? O mais frequente, o mais assílio E aconteceu tudo muito rápido Eu já estava no mercado há um bom tempo Você tinha feito bastante arranjo com muita gente Você tinha tocado com o Hit, inclusive Com o Hit e estava tocando com o Lulu na época E aí o Lulu abriu espaço pra mim nos shows Eu tô dizendo sincero Eu nunca sonhava em estar ali na frente do palco cantando, não Eu era um músico de estúdio E sempre cantei, gostei de cantar Mas eu não tinha essa coisa do artista, sabe? De ficar presente O Lulu um belo dia falou Com vocês, Nico Rezende Saiu do palco, eu cantei Perigo, Transas, Esquece e Vem Aquilo virou um número do show do Lulu Todo show ele saía e eu cantava essas três músicas Eu fui pegando o gosto e pegando, sabe? A coisa do traquejo E foi pegando também, foi pegando muita fã A gente viajava, sabe? Deixa eu te contar Estádios lotados na época Porque tinha show de rádio antigamente Você lembra? Lembro, sim Aí aqueles shows no Taz aí Sempre ele cantava e eu cantava logo depois Aí ele cantava, perigo Não, ele cantava, Transas Esquece e Vem, tudo isso Aí daqui a pouco ele saía Aí vinha os bombeiros carregando as meninas desmaiadas As meninas desmaiadas O que é isso? Essa aqui não ficava atrás não Não, não vem não É, elas se arrasavam os corações direto Esquece e Vem foi que te apresentou nacionalmente ao Brasil Exatamente Me fala aí da importância dessa tua música Essa música foi uma música que eu lembro Eu estava gravando no estúdio com o Lulu Santos Eu cheguei mais cedo na RCA e me veio a melodia A melodia, só a melodia E eu pedi para o menino, para o assistente de estúdio gravar E o gravador aí grava que não chegou ninguém ainda Não tinha telefone para você gravar Gravei na fita mesmo para registrar E ficou aquilo e tal E fomos fazendo a letra Chamei o Paulinho, mostrei para ele A gente fez juntos a letra Esquece e Vem é uma frase dele E ele é muito assim O Paulinho é uma coisa da síntese Ele tem um poder de síntese muito grande É transe e tanto faz Esquece e Vem Anjo do Bem e Gênio do Mal Ele tem essas tiradas de letra Em cima da melodia Que torna uma coisa muito popular Sem ficar popularesco Então ele tem essas frases maravilhosas Esquece e Vem, então Aconteceu Foi o meu primeiro disco Tem uma história engraçada também Que o primeiro disco A gente levou nas rádios essa música Ninguém queria tocar O pessoal falava Vamos ter uma musiquinha mais rápida Essa é muito lenta Começava com um clima meio cinema Aí a gente trocou de música Era o meu primeiro disco Botamos a música Bicho Papão Cheguei até a fazer chacrinha com ela Aí um belo dia na novela O Francisco Cuoco Ele faz tempo Raptou uma lumada E levou para o chalé na montanha Tocou na novela o capítulo inteiro Nunca tinha tocado No dia seguinte Você ligava a rádio Cinco para sete Aquele lugar que tocava as mais pedidas Ela estava tocando todas as rádios Foi assim uma avalanche E assim foram três meses Tocando direto Cinco para sete Eu queria ouvir a música Era só ligar cinco para sete Nas rádios E passar que ela estava tocando em todas Então foi aquele sucesso Assim incrível Aí fizemos Exatamente o que você falou Eu cantei no Globo de Ouro Numa sexta-feira Fiz o Chacrinha Foi ao ar o Chacrinha no sábado O Milkshake com a Angélica No domingo foi ao ar O Clipe do Fantástico Na segunda-feira eu percebi Que tudo tinha mudado Não podia andar na rua direito Porque as pessoas ficavam Jane, em 1980 você gravou Uma música que eu adoro Simplesmente E você gravou Porque lembrava Segundo eu sei a história De você passeando com a sua mãe Num jipe Lá pelas ruas de Natal Aí você gravou Do Toninho Horta E do Fernando Brandi Manuel Aldaz Me fala dessa história Da música aí Então, a primeira vez Que eu ouvi essa música Foi num disco do Novelli Danilo Caymmi Beto Guedes Toninho Horta E aí eu ouvi O dia que eu fizer Meu primeiro disco na vida Eu estava em Belém Eu vou gravar essa música Sabe aquelas coisas Que você sente? Eu vou gravar Foi a primeira vez Que eu nem sabia Se iria gravar ou não Assim como eu ouvi O Toninho da minha TV Eu vou trabalhar com ele E trabalhei Então, tem umas coisas Que ninguém explica Aí eu digo Eu vou gravar E foi um sucesso Sim Sempre que eu vou Na FEMúsica Ou na oficina de música De Curitiba De Brasília Do Raio que parta Essa música Vira tipo um hino Assim engraçado Manuel era o nome do jipe Que o Fernando Brandt comprou E eles iam pra lá e pra cá Com aquele jipe Quando eu morava em Belém Eu tinha um primo Que tinha um jipe Chamado Mutuquinha E essa sensação De juventude eterna De você não ter hora Pra chegar Não ter rumo A chuva bate na cara O vento A poeira Essa sensação Eu sinto Quando eu canto Essa música Porque é de uma liberdade Você tá no jipe Sem capota É verdade Você tá ali Onde é que você vai? Sei lá Eu vou embora E isso é o lance De você ser jovem Você não ter horário Não ter nada Entendeu como é que é Você ter a vida Pra viver E no ar livre Porto livre Aprender ou mais Tentar Manuel Odais Manuel Odais Iremos tentar Vamos aprender Vamos aprender Vamos aprender Manoel Manoel Odais Manoel Odais Manoel Odais Vamos lá Viajar 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 E no ar Livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manoel Odais Manoel Odais Vida Vamos tentar Vamos aprender Vamos aprender Vamos lá Música Eu tive o grande prazer de conversar com esses dois grandes monstros da música popular brasileira, Nico Rezende e Jane Dubocchi. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês na história da música mais uma vez, porque eu já tinha tido o prazer de entrevistá-los separadamente no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Eu desejo que Deus continue iluminando vossas cabeças para que vocês continuem trazendo muita alegria e muita qualidade musical ao povo brasileiro. Ulisses, a gente que agradece porque a gente precisa desse espaço. Eu acho que a gente gosta de música, a gente precisa se unir. E você é um cara que vem nessa batalha de anos que eu acompanho, entrevistando e buscando e trazendo os duetos, com esse empreendedorismo musical que você tem de trazer coisa boa para cá, para a Fortaleza, para esse lugar tão lindo e tão musical. Então, a gente tem que agradecer o espaço. Na nossa parte, a gente vai tentar continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque é o que a gente ama. A gente ama a música e tudo é pela música. Sim, eu agradeço, Ulisses. Lembro com muito carinho você lá em casa, com o maior carinho, maior atenção. Estudiosíssimo, sabia tudo da minha vida. Isso é tão raro, você saber que a pessoa mergulha na tua vida musical, por apreciar a música, né? Então, a gente só tem a agradecer a você. E você foi muito carinhosa conosco também, nos recebeu realmente com coração aberto na sua casa. Obrigado e muito obrigado a você pela audiência e por ter ficado até agora conosco. Tenham todos uma boa noite. Um dom Não me negar a ser feliz Aprendi Posso ser rico sem tostão Quero é muita história pra poder contar Da vida Nunca fugir Mas se ela fica complicada Penso nisso amanhã É bom Poder ser dono do nariz Aprendi Mas vou ser sempre um aprendiz Numa foto não dá pra guardar O que você é pra mim Nosso caso quero viver agora Amanhã Não deixo pra amanhã Amanhã Não deixo pra amanhã Amanhã Não deixo pra amanhã Amanhã Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel A Enel compartilha cultura Sesi Pelo futuro da indústria Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará